Bom dia, então hoje é domingo e vou fazer o vlog do dia de hoje, viemos comer um pequeno Almoço fora e estamos aqui no Gales, vamos comer um concert e uns hot drinks, até já! É a vida, não é meu caro? Bem, os vlogs estão de volta, hoje o vlog será domingo fora de casa, portanto começámos o dia com um pequeno almoço no Gales, que é a nossa pasteleria preferida, acho que foi daqui do UK, não é amor? Yes! Pronto, eu disse para isso lá! Então, fomos ao Gales, pia um hot chocolate com raça plain, que é para não estragar muito a dieta e agora vamos ao supermercado, porque precisamos de comprar vegetais, frutos, etc, porque eles consumiam e vocês vão estar conosco, seja o que fizermos hoje, vão estar conosco! E é isso, beijinhos! Então, nós agora vamos à TK Max comprar uma prenda para uma colega de trabalho, nós compramos sempre quando eles fazem anos, de que eu não sei comprar, eu vou-vos mostrar aquilo que eu decidi, mas acho que vou comprar uma coisa de tipo, produtos desses. Para fora! Logo vamos, vamos lá, olha a Sérgio já escolheu! Veja! Veja! um journal, Gratitude Journal, eu te deixei fofinha. E essa bolinha rosa, porque ela adora cores. Então, trouxe isto. E um saquinho muito fofo a dizer Happy Birthday. E esqueci de comprar agora os colares. Mas temos que passar num sabor ao pé de casa, dá para comprá-los. E é isso, e agora o meu amor vai me levar num date. Não é, baby? Até já! O meu amor vai me levar num date. It's hard to find The reason why You stay by my side You and I Break our hearts Open in half Just to see if Oh, I'll put them back No matter what they try I'll stay by your side It's you and I Yeah! Do you like it? rou-me da Yeah! Do you know what they try? Do you like it? Yeah! Yeah! I dan Então é um cheese cake de biscoito, muito bueno, mas está funcionando, ok, então acabamos de jantar agora, estava muuuito bueno, nós já estávamos para ter ido àquele restaurante há imenso tempo, e é mesmo tipo, é o menino da nossa casa, é mesmo do outro lado da rua, só que estávamos sempre a adiar e hoje foi o dia, tivemos um date muito querido, muito raro, agora voltamos a casa e é dia de derby, Benfica Sporting, como vocês sabem sou de Sporting, Sérgio de Benfica, por isso é sempre interessante ver estes jogos juntos, e é isso Sérgio, estás aí excited para ver este jogo, vamos Benfica, vamos Sporting, e já estou a gravar, sorry, já Sporting, bó, foda-se, e como senta a luz este jogo, fora a grima, toma merda, bem malta, agora o Sérgio está a jogar, e eu vou editar o vídeo de hoje, o vlog de hoje, para estar disponível assim que possível, e pronto, depois acabo de adicionar estes videozinhos amanhã, mas já deixar o vídeo todo encaminhado para colocar, ou durante a semana, ou então ao fim de semana, e é isso, o Sérgio está aqui a falar no Discord, porque é capaz de tudo, tudo, e é isso, até já, fiquem comigo a editar. Música Comprei esta bando, não mentira, mas tipo, é uma cor de letra, e tipo, está uma mombra e tem um bubble cold, vou comprar, e vou até poder rascar que a minha rosinha é muito linda, mas está verde, está horrível, um dia antecipada, por isso, não vou usar mais, vou comprar este jeito, porque não é mais brunhante, o homem é na escala e faz muitos períodos, peço desculpa, bem, enquanto, acho que vou fazer uma pausa na minha editação, eu sei que isso é uma edição de vídeo, eu vou tomar um banhinho e me preparar para amanhã, escrever roupa, etc, 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 e vocês vão me ajudar, ok, amanhã vai estar muito frio, vai estar menos 2, menos 3, ajuda-me, fiquem comigo, vamos tomar banho, até já. Estes são 2 xenos para aplicar, foca, foca, e este, creme. Eu supostamente devia ter lavado o cabelo, mas, visto que, isto está me irritando, não estou a focar, acho que não tenho luxo assim, então, ok, desculpa, estou a cuidar de mal, gente, mas, devia ter lavado o cabelo, mas, amanhã, tenho treino no gym, e, eu não lavo o cabelo todos os dias, porque senão o meu cabelo fica mais óbvio, e digam o que quiserem, é a heeledelt, por isso, é por isso que eu não lavo todos os dias, então amanhã vai-te fazer rascar um shampoo seco, e, e pronto, foi logo que se vê. Depois lavo à noite, a seguir do gym, porque amanhã eu entro sadíssimo, eu entro às 8 da manhã, para mim é sadíssimo, eu odeio, vou contar sempre. Eu tenho que me despachar de manhã, gosto de slow mornings, mas o meu trabalho é assim, Fiz merda, fiz merda, a mini também quer skin care. Estou a experimentar estes produtos, pá, preço e qualidade se parecem muito bons, estão na moda, mas acho que o preço e qualidade estão ok, eu usava os de Efe Rocher, como vocês já sabem sobre o Efe Rocher, mas, visto que eu não estou em Portugal a viver, era chato ter que encomendar tudo quando eu ia para uma vez, depois fazia uma encomenda enorme, e as coisas estão ficando super caras em Portugal, então acabei por comprar este aqui, e achei que até está um preço muito acessível, para a quantidade de produto e qualidade que até tem, eu sinto que a minha pele até está melhor, estou quase no período, então estou cheia de espinhas, mas, mas, tirando isso, está ok, está-me a reter isto que não está focado, eu sei, não são só vocês, porque provavelmente vou acelerar isto e você não vai oferecer nada que eu estou a dizer, mas, é isso. Beleza Doi deer Ferreiro 37 R Skincare feita, agora vamos acabar de editar. Actually, vamos a escolher a roupa para amanhã. Então, isto são as calcinhas de favor amanhã, são da Mango, e o meu namorado não para de fazer barulhos, e o nome desta coleção é Nora, são assim tipo wide leg e têm estas franjinhas, e vou levar com estas blusas assim, sabem, caneladas, meia comprida, provavelmente com uma camisola por baixo ainda. Oh, oh Maria, oh Maria. Pronto, já. Vou usar com este top um cinto preto e provavelmente botas pretas aqui e o casaco. Vai depender se amanhã realmente tiver muito frio. Eu levaram o meu casaco à prova de hoje, que foi o que eu usei hoje, porque depois começou a bater um frio quando nós fomos a jantar. Esse, o Intel, o meu preto, que depois o mostro-vos amanhã. Então, mas é isso, e vou usar com estas botas tipo homilitares, porque até são confortáveis. O Intel, de ideias, se tiver muito frio, como eu disse. Eu uso estas em metade de zago da Life Tish. Também ficam giros e são super quentes. Mas amanhã de manhã eu mostro-vos. Porque este vlog vai continuar para o vlog da próxima semana. E, já, é isso. Ele estava a olhar para mim, na verdade. Ele estava a olhar para mim com cara de cu. Enfim, já, é isso. Eu amanhã de mostro-vos. Vocês já vão ver no próximo vlog o modfit que eu acabei por levar. Isso significa que vocês têm que ver os vídeos todos, não é só um, ok? Já, é isso. Eu agora vou para o computador, acabar de editar. Fiquei sem bateria no telemóvel. Estive a acabar de editar, mas o que faltar acaba amanhã. Agora vou preparar... Ui, os lanches. Estou a fazer dieta. O André é uma lancheira muito fofa. Os eixos de coisa aqui para dar cor. Vou preparar, então, os lanchinhos para amanhã. Não sei bem o que é que vou levar. Mas, se calhar, um Babybel. Mas aí só posso para amanhã de manhã. Mas pelo menos escrever aquilo que tenho para na lancheira. Porque se não é amanhã, vai passar ao lado. Eu vou preparar frutos secos. Falta aqui juntar um queijo Babybel e a fruta. Depois, levo uma barrinha de frutos secos outra vez. Com uma fruta e um iogurte proteico. As coisas frias só ponho amanhã. E depois vou preparar uns legumes para levar. Para comer com a proteína que tiver lá na creche. Já acabei de arrumar. Já está ali tudo direitinho. Amanhã é só colocar as ruas que ficaram no fricuree. Ficou mais legumes, iogurte proteico. Nananana. E amanhã acho que vou comer uma... Maçães de manteiga, doendoim e banana. Para adquirir almoço com algum sonido. E se calhar acho que talvez faça isso. Não sei. Deschei de sono e vou para a caninha. Ler um livro. E até amanhã, meus meninos. Obrigada por terem visto mais um vídeo. Espero que estejam a gostar de estar de volta. E não está perfeito este vlog, eu sei. Mas tipo aos poucos vou voltando e vou melhorando. Dá muito barulho porque isso continua, ok? Prontos, até amanhã. Beijinhos grandes. Tchau. Tchau.